Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ninguém queria causar, porque como eu falei, as pessoas tinham coisas a perder, né? Cancelamento, ainda não existia, mas tava quase aí. Então, foi bem diferente, foi uma galera bem egocêntrica. Aí tive meu rival, que foi o Lipe. Aí os dois entraram juntos na fazenda e virou meu melhor amigo. E era seu rival lá, por que que era rival? Porque a gente se odiava, a gente brigava, batia de frente, tacava água, bebida, garrafa, se odiava. Mas o que despertava esse ódio? A personalidade. Assim, somos pessoas difíceis, porém ele era muito diferente de mim. Aí eu comprava a briga das meninas também. Aí a gente explodiu. A produção de férias com ex, eles criavam coisas pra rolar atrito entre vocês? Ah, não, eu já assisti os de férias com ex, principalmente os primeiros, assim. É um reality que, mano, vai acontecendo as coisas e você vê que a produção vai mexendo os pauzinhos, tipo... Pra dar merda. Mexer pauzinho? Nada, eles entravam lá e te forçavam a beijar na boca. Sério? Aham, você não queria, por exemplo, eu tô num date aqui. Tá. Aí eu, ai, eu sei que se eu beijar essa pessoa, vai dar merda lá dentro, então eu não vou. Aí vinha, assim, a diretora na mesa e falava, então, muitas pessoas queriam estar aqui, no lugar de vocês, ninguém vai matar ninguém lá dentro, tá tudo bem, pode beijar. E você beijava, entendeu? Aí a treta acontecia. Caralho. Ou se não, nos celebs, a galera não queria beijar. Ah, não se queimar. É, ninguém queria beijar. Aí o diretor desceu, nunca vai esquecer o produtor, sei lá. É, galera, vocês não estão num programa infantil, vocês podem beijar na boca. Inclusive, a próxima atividade é pra isso, quero ver todo mundo beijando aí, todo mundo se beijou. Com muita má vontade, mas foi. Caralho. Não, eu entendo se for uma parada meio que assim, pô, pô, até quero ficar com mítico, vai, ah, não sei. Aí a pessoa vai, dá um toque, tipo assim, pô, pô, não vai dar nada, se você quer, agora, tipo, você não quer. Tipo, ah, não quero, nem me interessei pelo cara. Não, vai pegar, vai se foder. É, isso, vai, vai, tá bom, tinha que fingir interessado, assim, ai, não, queria muito, não, nem queria tanto. Por isso que, assim, as pessoas que eu beijei no de férias coisas, eu não levo em consideração, ah, já peguei. Mas você já pegou fulano, eu lembro que eu beijei no de férias coisas, mas eu digo, não. Ah, foi um beijo. Porque não valeu, eu nem tava com vontade. Talvez aqui fora, sim, aquelas... Ah, mas é outra história. Mas lá eu não queria. Mas lá a galera é trans e os caralho mesmo? Aham. Caralho, que bagulho doido. Ô, mítico, você tem que entrar nesse aí. Ah, esse aí é da hora. Você é desses? Não, não. Acocoda-se, sim? Ah, não, acho que... Não, já vê que bebida... Ah, não, eu sou bem foda-se, mas eu ia ficar preocupado com a minha mãe, né? Minha família vendo esse bagulho. Você esquece da sua mãe, mítico. Esquece. Esquece a mãe. Esquece a ex. Você vê ex pegando gente na sua frente. Aí se você ficar bravo... Nossa, isso deve ser uma doideira, mano. É que o seu ex não era teu ex. É. Mas tinha ex mesmo? Mas se fosse um ex... Ou não entrou nenhum ex meu, se você acredita? E nenhuma edição. E se fosse um ex seu mesmo? Ninguém presta pra isso. Por exemplo, imagina um ex seu na sua cabeça. Se você visse ele ficando com alguém, você ia ficar brava? Não, eu sou muito bem resolvida com os meus ex. Ai, então só... Não, já tem ex meu que eu apresentei pra melhor amiga minha. E tão juntos até hoje. Sério? Nossa, isso é muito evoluído. Gente, eu sou muito bem resolvida. Quando eu quero, eu quero muito. Mas também quando eu não quero, eu nem lembro que existiu. Namorou muito já? Já. Mas faz três anos que eu tô solteira. Então é isso que eu leve consideração. Caralho, três anos solteira é meu sonho. Você tá há quanto tempo? Um ano. Não, dez meses. É, não. Tá contando, hein? Tô sofrendo. Se ele falou assim, dez meses específico é porque ele tá sofrendo. Não, não tô. Ou já sofreu, né? Eu tô sofrendo, menino? Não tô. Qual o seu signo? Câncer. Também. Qual que é o seu? Tá sofrendo. Câncer? Touro. Você é de maio? Abril. Sou quase uma ariana. Uma ariana. E como que, por quê? Pensei que era Stephanie. Brincadeira. Não, ariana. Ariana, gente. Ô, mas ficar três anos solteira é porque a pessoa quer muito ficar solteira, né? Claro. É bom, né? É, os outros querem eu ficar solteira, no caso. Porque tá difícil. Tá difícil. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.